Entrevista com o coordenador médico do Bahia, doutor Rodrigo Daniel. Rodrigo, fala pra gente a situação do goleiro Danilo Fernandes, que fez a cirurgia nesse início de semana. Conta pra gente como foi esse procedimento, explica a situação, agora também os próximos passos. Danilo Fernandes foi submetido a uma artroscopia do joelho direito para a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Cirurgia bem sucedida, realizada na última terça-feira. Iniciou a fisioterapia hoje e a previsão de retorno é de oito meses. Falando sobre outros atletas que estão ou estavam no nosso departamento médico, como é que está a recuperação do lateral esquerdo do Matheus Bahia? Relembra também um pouquinho da lesão dele para quem não acompanhou. Matheus Bahia sofreu uma avulsão do tendão adutor longo direito da coxa. Já tem 19 dias de evolução, está na fisioterapia ainda, na primeira fase da reabilitação. A gente tem uma previsão por volta de dois a três meses de retorno. A gente vai ter uma ideia melhor no decorrer da sua evolução. Para finalizar, Luiz Otávio, zagueiro também que está se recuperando de uma lesão muscular. A gente já viu que ele começou a fazer algumas atividades em campo. Qual o atual panorama dele? Luiz Otávio sofreu um estiramento grau 2 da musculatura posterior da coxa esquerda. Já está sintomático, muito bem. Já está na transição com o professor Roberto Nascimento no campo. E a ideia é que no início da semana ele seja entregue ao grupo.